E aí sertanejados, Gustavo Lima agita a web ao falar verso elogiando o cabelo moreno igual o da Andressa Suíta Mas piada do cantor dá o que falar na internet Confira agora, mas antes não esqueçam de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se não for inscrito ainda Que eu tô sempre aqui trazendo as novidades pra vocês sem enrolação Eu bebo na amarela Eu bebo no copo, eu bebo na tigela Eu não vou nesse copo, eu beijo em margem dela Morra folgada, desgraçada Ei, loira Se você soubesse o valor e o poder que a morena tem Tirava a cor desse cabelo e ficava morena também Ô, morena do cabelo cumprido Mais grande que seu cabelo é o chefe do seu marido Que ele corre Ah, é? É E, né Boa noite, Camilão Que vocês possam bastante curtir Com a família de vocês, com os amigos Quer ver quem com a família, bota um abraçinho Aí, você que tá com a tua família, com o teu pai, com a tua mãe, com os teus avós, com o teu tio Dá um abraço apertado a tua mãe, com o teu pai, agradeço por todo o apoio de sempre Você que tá com o teu amigo, dá um abraço apertado, aquele abraço apertado Agradece ele pelo carinho, agradece ele pelo apoio, pela amizade de sempre Fale com muitos Ande com poucos E não confie em ninguém, ok?